Hoje eu sou um Power Ranger vermelho, porém não tenho família e moro na rua Ai ai, ninguém quer me adotar, e pode acreditar, eu tentei Enfim, já vai comentando Ranger para ganhar um coraçãozinho E inscreva-se no canal para se tornar um Power Ranger Alguém me adota, por favor, alguém me adota Aqui ó, eu sou nitrão aqui, eu sou muito útil É, é, secretamente, na verdade eu sou um Ranger Ei, ei, ei moço, moço, ei, ei Me adota aqui por favor, olha só Eu preciso de uma casa aqui, eu moro nessa caixinha aqui Não, 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 não quero, não quero caridade não Não, não, mas espera um segundo, ô seu Víder, calma aí, eu faço muitas coisas legais Ai cara, meu Deus, ele foi embora Eu preciso atrair mais pessoas aqui Olha, eu consigo pular bem alto Afinal de contas, olha só, secretamente, na verdade eu sou aqui um Ranger Bem, na verdade, não é bem um Ranger de verdade E sim um Ranger meio que de mentirinha Mas eu salvo as pessoas na cidade também Entendeu? Então, meio que eu sou um Ranger sim Tá legal Alguém me adota, por favor, ei Essa moça aqui é meio estranha Mas, ei moça, você pode me adotar aqui, por favor Porque eu sou um menino que precisa de uma ajuda aqui Eu não tenho casa, eu moro nessa caixa aqui Não, 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 não quero, não quero não, obrigado Não, mas eu faço coisas legais aqui Não quero não, obrigado Eu faço coisas legais Não quero não, vem aqui então Não, 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 calma, calma, calma Eu faço coisa legal Posso te mostrar aqui, olha só Eu consigo Ah, é, é, é Você tá com uma cabeça meio estranha Não gostei, mas Cabeça meio estranha Não tá falando Olha só, eu consigo, por exemplo, pular aqui pro lado Uou Não? Ai, cara Eu só sou ignorado, pelo amor de Deus Enfim Ai, o que eu vou fazer agora que eu não consigo ninguém pra me adotar Ai, peraí, deixa eu pensar numa coisa Já sei Olha só Se eu mostrar meus poderes de Power Rangers pra eles Talvez eles se atraiam por mim Isso mesmo, vai Ranger É, na verdade é só uma roupa que eu uso pra salvar as pessoas aqui Mas, é, eu falo que eu sou um Ranger aqui Eu vou pegar aquele gato Que isso, que isso Ei, moço, aí moço, aí moço, aí moço Ai, ai, ai Você mesmo aqui, ó Olha só Me adota, por favor, pelo amor de Deus Peraí, você é um gato? Eu sou um gato É, é, então Você pode me adotar aqui Que eu moro nessa caixa aqui E eu queria muito um lar pra morar Mas o que você sabe fazer? Ué, você não está vendo? Na verdade Eu sou um Power Ranger Dá uma olhadinha Tá vendo? Tá E daí? É, e daí que você não conhece Power Ranger, não? Como assim? Eu não me importo muito Ah, ai, tá legal Então, é Então, mas você, você O que você acha de rato? Aja de rato? É, são bonitinhos aqui Os ratos são bem bacanhinhos aqui Ai, cara O que é isso? Ai Sai daqui Fica longe de mim, hein Fica longe de mim Ai, cara É, realmente Ninguém quer adotar aqui O nitrinho Pelo amor de Deus Aqui Eu só queria alguém pra levar pra casa E eu ter um lugar pra dormir E tudo mais Ai, meu Deus do céu Que difícil Enfim Tá legal Peraí Impressão minha? Ou ouvi algum barulho agora? Calma aí Deixa eu... Que isso? Cara, eu ouvi Um barulho de alguém Gritando alguma coisa Peraí um segundo Foi aonde? Foi por aqui, se eu não me engano Peraí um segundo Ah, que isso? Ei, calma aí Não, não Moço Não se preocupa Ranger Morfar Vamos lá Eu vou salvar você Rau Calma aí Não se preocupa Vocês aqui Moços negos Esquisitos Salvado Que engraçado Menininho Com fantasia de Power Ranger Seja muito bem-vindo Ao programa de Luas O que? Não, não Não, a fantasia aqui Eu realmente sou um Power Ranger Eu salvo as pessoas É, é, senhor Eu não sei Ternudo Luan Luan, certo Senhor Ternudo Tá, mas o que você tá fazendo Com essas roupas aí? Ué, eu protejo a cidade Que você não viu na televisão não? Por acaso Eu sou aqui, ó O Ranger que tá salvando as pessoas O Ranger pequenininho Ah, você que é o Daniquinho Achava que era alguma Sei lá Algum outro Power Ranger diferenciado Não sei Ah, né Bem, na verdade Sinceramente Eu não sou bem um Power Ranger De verdade Verdadeiro, verdadeiro, verdadeiro É mais assim Mas Disparce pra poder salvar as pessoas Peraí que eu tenho que Eu precisava de uma reportagem Deixa eu Só pegar minha câmera aqui no meu bolso Beleza? Reportagem? Como assim? O que ele tá falando, cara? Ele é meio maluco da cabeça E Aqui, fica aqui na frente, por favor Ah, tá legal Tá legal O que é isso aqui? Fica aqui na frente Qual que é a sua comida favorita? É Minha comida favorita? É batata Que meu sonho é ser adotado por alguém, inclusive Ah, seu sonho é ser adotado por alguém? Ah, você gostaria de ser adotado pelo apresentador? Aqui, ó Que dinheiro? Que isso? Caraca, você é mó rico Nossa Uau, esse dinheiro aqui é de verdade? É de verdade, ué Impressionante Nossa, que isso? Olha, garoto O que? Eu percebi que você gosta muito de Power Rangers, né? Igualzinho a mim É... Então, eu gosto Mas é porque eu salvo as pessoas com isso daqui Afinal de contas Eu impressionantemente nasci com o dom de Sei lá, ser muito rápido e pular Olha só, bem alto Ah, que interessante Olha, o que você acha de eu te adotar? É, adotar? Ah, bem, eu adoraria aqui, moço Mas você, sei lá Ninguém quis adotar até agora Você do nada quis me adotar? Uau, eu tô muito feliz Eu tô surpreso Ué, você não quer? Você não quer? Tá, tá bom Não, eu tô surpreso só Eu achei impressionante Mas assim, você tem algum problema em eu ser um Power Ranger? Na verdade, não tem nenhum problema, não Eu tenho uma coisa especial pra você Você vai deixar sua câmera aqui, moço? Eu compro uma dessas todo dia Uau, você é muito ricasso, hein? Que isso? Impressionante Olha, venha comigo Uau, que casa legal, cara Que da hora Gostei da sua casa Olha, você gosta muito de Power Rangers, né? É E eu também Por isso que eu pedi uma coisa especial pra meus engenheiros Os seus engenheiros? Exatamente Venha comigo Tá legal O que é isso aqui? Você tem um elevador na sua casa? Uau! Ai, 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 ai Aqui, meu Deus do céu Deixa eu tirar meu caçapete aqui Opa, beleza Olha aqui O que que é isso? Nossa, parece uma batcaverna Que legal É a lua verna Ah, lua verna Entendi Uau, esse aqui é uma lua verna Uau, o que que é isso? Explora a caverna Ah Ah Ah, entendi Faz sentido Faz sentido Então Mas olha Garoto Eu pedi pros meus engenheiros construírem Uma armadura de Power Rangers E uma espada de Power Rangers E um morfador de Power Rangers Uau, que impressionante Meu Deus do céu E agora Será Um Power Ranger Não, não, não De verdade Como assim? Eu vou ser um Power Ranger de verdade Sério mesmo? Aham Não, mas a minha fantasia até que é da hora Mas essa fantasia aqui é muito mais maneira que a minha Nem é uma fantasia tanto assim, sabia? Ah, como assim? Tem poderes de verdade Tem poderes Poderes de verdade Uau, que impressionante Incrível Tá legal Então Moço, eu aceitaria sim ser um Power Ranger Afinal de contas Poderia salvar muitas, muitas, muitas Muitas e muitas pessoas, né? Aham Então pega aqui O morfador Uau, que impressionante Eu posso testar ele aqui já? Pode O que que eu tenho que falar, na verdade? Eu não sei Eu nunca usei Conectar a rede de morfagem Conectar a rede de morfagem Uau Uau Eu sou um Power Ranger Impressionante Pera aí Você tem várias fantasias dessa aqui Eu fiquei na dúvida agora Porque tem uma aqui no chão Essa daí é pra mim Ah, entendi Você também Você também quer ser um Power Ranger? Claro que sim Afinal, eu sou apresentador de TV Muito famoso Então seria legal ser um Power Ranger Eu vou fazer uma roupa dourada Ah, entendi Isso aqui é Uau, mas olha só Eu consigo Uma roupa com fibras de ouro e diamante Uau Nossa, isso aí deve ser bem maneiro mesmo aqui Então Eu fico feliz É que agora eu sou um Power Ranger Mas, assim Mas, assim O que? Você acha que vai ser Power Ranger sem treinamento? Não é só chegar e dar porrada nos bandidos É, é o que, na verdade É o que eu tô fazendo atualmente Porque, impressionantemente Eu nasci com o dom de brigar com os outros aí Mas Você tem sorte de ter a mim Sabe por quê? Por que, senhor? Eu sou formado em três artes marciais É mesmo? Quais artes marciais? Bate com mão Bate com perna E dá cabeçada É Eu acho que isso daí não é nenhuma arte marcial Arte marcial Arte marcial Tô achando que isso aí não é nenhuma arte marcial não, gente Mas, enfim Tá legal, então Se você tá falando Então tá bom, então O que a gente tá fazendo aqui? Olha A gente vai fazer o seu treinamento O que você acha? Eu acharia Incrível, senhor Adoraria fazer um treinamento Com o senhor Das suas artes marciais Da mão Do perna E cabeça Enfim Então pega aqui Tá legal O que que é isso daqui? Suas armas de ranger Uau Eita, a espada evaporou Que impressionante É, a espada evaporou? Como assim? Ela tá aqui Uau É de fogo aí, evapora Fogo, que impressionante Que legal Ela é feita de fogo de verdade Me dá Me dá Me dá esse botão Botão? O que que é esse botão aqui? Enfim, toma aqui esse botão aqui, moço Uau Que impressionante Aqui agora Isso aqui é uma arminha Opa Desculpa, senhor É que eu nunca usei uma arminha de verdade Achei que era Achei que ela era, sei lá Outra coisa Dá uma olhada nessa camiseta Incrível do canal Eu e o Batatinho Decidimos sortear uma delas Para vocês Mas para isso Precisamos chegar A 900 mil inscritos No canal Ah E para você participar É muito simples É só comentar Hashtag Camisa Que você já vai estar participando Lembrando que a pessoa Precisa estar inscrita no canal E ter ativado o sininho Então Bora mandar o canal Para todo mundo Para chegarmos rapidinho Nessa meta incrível De 900 mil inscritos Tá legal O que a gente vai fazer aqui? Você só tem que brigar Com alguns bichos É isso Tá legal então Pode mandar bravo aqui Vai lá Eu vou te mostrar Pera um segundo Mas você não falou que ia ensinar Alguma técnica aí De alguma coisa? Cabeçada Eu tenho só espadada Eu tenho só espadada 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 aqui Toma aqui Ai meu Deus do céu Caraca É meio difícil lidar com eles aqui Ai meu Deus do céu Mas tudo bem Vai lá Meu Deus do céu Meu Deus Que impressionante Vou acabar com eles aqui Ai Ai É realmente aqui Que nem você disse Eu não sou bom para brigar Por enquanto não Eu estou aprendendo ainda Você vai pegar a manha Ai 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 Beleza Acabei com eles Prontinho Ei moço Me diz uma coisa O que eu fiz aqui Foi Sei lá É normal aqui Porque eu nunca descobri Se as crianças Conseguem fazer isso aqui mesmo Ou se eu tenho Alguma coisa especial Pelo visto Olha Eu fiz uma base de dados Ok Afinal eu também sou cientista Foi assim que eu ganhei meu dinheiro Além da apresentação Meu Deus do céu Você é apresentador Cientista Artes marciais Três artes marciais aqui Só faltava você falar Outra língua também aqui Fala várias línguas também Do you speak in English Ô louco Que que é isso rapaz O cara aqui Ele é tudo Meu Deus do céu Que isso E Sem um pouquinho de japonês também Ô louco Pastão de fã Entendi 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 Mas olha Eu fiz uma base de dados E pelo visto Você tem algum tipo de Conexão com a rede de morfagem Antes mesmo de eu te dar Esse poder a ela Então Quer dizer que eu tenho É como se você É como se Assim ó Você nasceu Aí a rede de morfagem Tava aqui Ela falou Bora dar uns poderzinhos Pra essa criança Daí passou os poderes Pra tu entendeu Olha só Uma pergunta O que é essa rede de morfagem Exatamente Que eu não conheço muito bem A rede de morfagem É o que dá poder Pros Power Rangers Entendi Entendi Então você tá falando Então você tá falando Que antes de eu conseguir Ter essa armadura Que todo esse esmorfador Eu já tinha conexão Com essa rede de poder Dos Power Rangers Isso daí mesmo Uau Que impressionante Que legal Meu Deus do céu É tipo eu Que nasci E me deram Um pedacinho de ouro Aí E aí você é super rico Agora aqui Você é cientista É poligota Você fala várias línguas Aí E você Meu Deus Isso é muita coisa Não sei nem o que falar mais Aqui Pelo amor de Deus O senhor é muito incrível Obrigado Obrigado Tá mas Eu queria muito então Fazer um treinamento Com o senhor Então Eu tô ouvindo um alarme Um alarme Eu tô ouvindo Aqui ó Alarme de segurança Eu não tô Olha lá Tem alguém invadindo a cidade Como assim Invadindo a cidade De verdade mesmo Meu Deus do céu Exato É sério Calma aí Quem vai ajudar Meu Deus do céu Quem pode fazer isso Meu Deus do céu Você tá de sacanagem comigo Como assim Você não é o Power Ranger Você vai Garoto Tá legal Tá legal Dá uma porrada No zilão Tá legal Certo Eu vou deixar comigo Pode deixar comigo Rede de morfagem Bora lá Quebrar a pancada Sim senhor Calma aí Eu ouvi algum barulho Gente Impressionante Que isso Que barulho que é esse Tem um É um fio Ai meu Deus do céu Que isso Ai meu Deus do céu Que treco é esse Ora ora É um super Robô Uma criança Gigante Gigante Eu não sou uma simples criança aqui Eu sou um Power Ranger O vermelho Pra deixar bem claro aqui Porque vai que a pessoa pensa Ah será que é o azul Será que é o verde Eu tenho um mecanismo de cor Ah então Então tá bom então É porque assim O seu olho eu tô vendo aqui ó Que ele é inteiro vermelho né Então eu pensei Ah vai que ele só enxerga Calando Ai Eita Calma aí moço Pelo amor de Deus Que negócio também não é assim Toma aqui então Ai Quer saber de uma coisa Você não vai me derrotar Sem deserrotar meus pequenininhos Ah mas assim Eu não posso estar com você Diretamente aqui agora não Não Ah então Não tá no roteiro Ah entendi Então tá bom então Vamos lá Vem cá seus pequenos esquisitinhos Toma aqui Você nunca vai vencer meus mínions Eu vou vencer todos eles aqui facilmente Afinal de contas Eu sou o Power Ranger E eu tenho a ligação total Com a rede de morfagem Ah Salve aqui seus pequenos bobões Toma 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 aqui Vamos lá Toma aqui Esses robôzinhos aqui já eram Eu não dou pilha pra vocês Pra você ficar assim não Toma Pila Pila pra eles É realmente faz sentido São robôzinhos Toma Toma aqui Pera um segundo Quer saber de uma coisa Que eu vou fritar a bateria de vocês então Seus robôs esquisitos Quer saber Facilmente acabei com ele Toma Toma aqui Uma Uma mãozada na capa Toma Sai fora Ai Caraca Ai Ele é mais forte que eu pensei Esse cara aqui Ele é mais poderoso que eu pensei Mas não tem problema não Vem pro fight seu grandão Ai Eita Nois O cara é forte Pode vir Pode vir O cara é forte Eu vou ter que pensar em uma outra estratégia pra acabar com ele De algum jeito Vem aqui Vem aqui Eu vou conseguir acabar com ele Gente Não se preocupe Ai Meu Deus Ele me acertou Beleza Vou acertar o pé dele aqui agora Toma aqui Toma aqui Por sorte Eu sou bem pequenininho aqui Ele não vai conseguir me ver aqui direito É uma pulguinha me atirando Que pulguinha o que? Ah Vem cá então Ai Eu vou bater na sua cabeça Toma aqui Toma aqui Seu esquisitoide Quer saber Calma Beleza 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 Toma aqui Toma aqui Cara O que ele tá fazendo? O que ele tá fazendo aqui? Ah Ele tá na minha cabeça Ai Ai Sorte Que eu sou mais forte que você acha Sabia? Ai Quer saber de uma coisa? Eu vou fazer uma coisa com você Já sei Pera um segundo gente Eu posso tentar Acertar em algum lugar dele Ele solta esses super slays Entendeu? Então assim Deve ter algum lugar No corpo dele Que ele armaneza Armazena Armaneza Armaneza Eu falei errado Eu falei errado Armazena esses lasers aí Entendeu? Não tá no roteiro O herói ser burro não Eu vou acabar com você aqui Entendeu? Tá no roteiro aqui Eu vou acabar contigo É isso mesmo É o parceirão Vamos lá Afinal de contas Eu sou o Ranger Vermelho Pera um segundo Olha só Eu tô vendo aqui Talvez se eu levar ele um pouco pra longe Eu consigo destruir ele de algum jeito Já sei Vou levar ele pra Vem cá Vem cá Vem cá Seu esquisitoide Seu esquisitoide Vem comigo Vem comigo Vem Beleza Por sorte eu pulo Eu pulo Vem Ai meu Deus do céu Calma Vem cá então Seu babão Hotel babão Teu cara de robô gigante esquisito Vem cá Eu não tenho cara de robô gigante É você tem sim Você é só um robô gigante Inclusive Ali beleza Beleza Aqui Ai As costas dele deve estar Deve estar um armazenamento em algum lugar aqui Ô seu robô Me diz uma coisa Você é um O que? Olha só Se você tivesse aqui um armazenamento Essa energia aqui Aonde seria só pra saber Nas costas provavelmente Ah nas costas É Acho que a sua costa Tá meio esquecida aqui agora Toma Ai Toma Acertei ele Beleza aqui ó Vamos acertar mais aquele Beleza Toma aqui Acertei ele aqui de novo Boa Boa aqui Boa aqui Perfeito Perfeito aqui Vamos atacar ele por aqui Vamos atacar ele por aqui E agora Ai Vem cá que eu vou te acertar mais uma vez Toma aqui Cara Realmente Ele tinha 3 armazenamentos de energia E eu consegui estourar os 3 de uma vez Isso é perfeito Cara E acabamos com esse robô Finalmente E mostrei aqui também Que assim Eu posso salvar a cidade Eu tô muito feliz com isso 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 Eu tô muito feliz com isso